Fala galera, mais uma vez aqui, na verdade hoje não é aqui, estou fazendo uma visita aqui para um amigo aqui Ele não cria aqui nesse local aqui, aqui é onde ele trabalha, ele tem uma bicicletaria aqui, então muita coisa aí, muita bagunça né Mas aqui ele traz alguns frangos aí, ele tem tanto índio quanto os caipiras aí, então aqui ele deixa mais para trazer da chácara dele Para as pessoas estarem olhando aí para poder fazer uns negócios aí, comprar ou trocar Então hoje eu decidi fazer um vídeo aí para vocês verem aqui Aqui tem um frango aqui, um caboclo, uma galinha preta barbuda, uma galinhazinha mais clara ali no fundo São tudo franguinho novo ainda, o frango nem tem espora É da raça aqui do Gessi, a cidade aqui ele é bem conhecida E do lado aqui então galera, tem mais um dos frangos aqui Esse aqui é lindo, me interessei demais nesse frango, muito bonito Aqui tem um galo, um frango, dois frangos machos galera Aquilo ali parece uma galinha, mas é um barbudinho macho E aquele ali é um pulva, que não é barbudo Então esses animais aqui não são meus, não estou em casa agora E eu estou fazendo uma visita aqui Aqui vorte e meio eu venho aqui E faço uma visita para ele aí Às vezes eu me interesso em algum animal E a gente acaba aí fazendo umas trocas ou até compro dele No caso eu me interessei nesse aqui que está solto E aí nós ver aí se dá negócio ou não Mas é um franguinho muito bonito Capa amarela E é o que está solto no quintal aqui Eu não sei se ele é o dominante e tal Mas é o que está solto aqui Creio eu que sim, né galera Aqui é um pouco bagunçado, né Não querendo criticar ninguém aí Mas é que também ele não tem muito tempo Trabalha sozinho aí E ele trabalha na verdade do outro lado ali Aqui é só o terreno do lado que ele vai juntando as bagunças aí Eu acho que ele vende também Ferro aí para o ferro velho e tal Aí fica um pouco meio bagunçado Mas é isso aí galera O franguinho que eu me interessei foi esse aqui Vou me despedindo por aqui Um abraço a todos aí Em breve estarei de volta Fui